Os dois planos arquitetados, mas não executados pelos aliados ocidentais contra a União Soviética, desenvolvido pela equipe de planejamento conjunto das Forças Armadas do Reino Unido, no final da Segunda Guerra Mundial, sendo ordenado pelo seu primeiro-ministro, Winston Churchill, em 1945. A operação objetivava impor à União Soviética a vontade de americanos e britânicos. Esta frase estava contida em um documento secreto oficial, emitido em 22 de maio de 1945, com o título bastante adequado, Operação Impensável. A União Soviética é mencionada como Rússia em todo documento, uma metonímia comum no Ocidente durante a Guerra Fria. Os chefes de gabinete estavam receosos com o enorme contingente soviético destacado na Europa no final da guerra, considerando isso uma ameaça. A União Soviética ainda não havia lançado seu ataque às tropas japonesas e uma suposição no relatório era que eles poderiam se aliar aos japoneses, se os aliados ocidentais iniciassem o ataque. Assim como a União Soviética estava ganhando reputação como sendo o fator mais importante na derrota de Hitler. A suposta data para o começo da invasão aliada no leste europeu estava marcada para 1º de julho de 1945, quatro dias antes das eleições gerais no Reino Unido. O plano baseava-se em um ataque surpresa de até 47 divisões britânicas e americanas na região de Dresden, na Alemanha, no meio das linhas soviéticas. Isso representava quase metade das cerca de 100 divisões disponíveis de britânicos, americanos e canadenses na ocasião. Objetivando impor o acordo recentemente assinado na Conferência de Yalta. Ele acreditava firmemente que a Grã-Bretanha deveria iniciar a luta contra a ameaça do Oriente. No entanto, sua equipe militar não ficou entusiasmada ao saber que outra guerra estava sendo cogitada. Depois de receber o plano, Alan Broke, chefe do exército britânico, escreveu em seu diário, Winston me dá a sensação de ter anseio por outra guerra. O plano foi considerado inviável pelo Comitê de Chefes de Estado-Maior, por conta de uma superioridade de 2.5 para 1, prevista nas divisões das forças terrestres soviéticas na Europa e no Oriente Médio, até 1 de julho, onde o embate foi programado para ocorrer. A maior parte da operação ofensiva seria realizada por tropas estadunidenses, britânicas, polonesas e até 10 divisões da antiga Wehrmacht alemã, tendo seu status de prisioneiros de guerra redefinidos. O plano apostava no fator surpresa para obter sucesso. Se não fosse possível obter um rápido resultado antes de iniciar o inverno, a avaliação era de que os aliados estariam comprometidos com uma guerra total e prolongada. No relatório de 22 de maio de 1945, uma ofensiva foi considerada perigosa. Foi escrito um parecer sobre em que medidas seriam necessárias para garantir a segurança das ilhas britânicas em caso de guerra com a União Soviética e um futuro próximo, respondendo a uma orientação do primeiro-ministro britânico, em 10 de junho de 1945. A equipe de planejamento conjunto rejeitou o plano de seu primeiro-ministro, pois não possuía vantagem operacional. Previa-se que a Grã-Bretanha usasse sua força aérea e marinha para resistir, mas se imaginava uma ameaça de ataque de foguetes em massa, sem meios de resistência, exceto pelo bombardeio estratégico. O que talvez tenha motivado Churchill foi a bomba atômica recém utilizada, por seu aliado, os Estados Unidos. Entusiasmado pelo sucesso do uso da arma nos japoneses, ele disse a Broke durante a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. Nós podemos dizer aos russos se eles insistem em fazer isso ou aquilo, bem, podemos simplesmente apagar Moscou, depois Talingrado, depois Kiev, depois Sevastopol. Após estudos conduzidos pela equipe de militares britânicos, concluiu-se que se eles tivessem que prosseguir, o destino que os aguardava era o mesmo que tivera Napoleão e mais recentemente, Hitler. A Rússia era muito grande para se conquistar. Além disso, o Exército Vermelho, em 1945, era uma poderosa força militar composta por oficiais e veteranos, equipados com tecnologia avançada e, acima de tudo, comandados por um líder forte e determinado. Para ganhar a vantagem da bomba atômica, os britânicos necessitavam de apoio estadunidense. Mas o presidente Harry Truman não se mostrou interessado em participar e muito menos de liderar a Operação Impensável. Em junho de 1945, o comandante do Exército Soviético, o Marechal Zhukov, ordenou que seus comandados na Polônia reagrupassem suas posições para a defesa. Se os planos da operação tivessem sido transmitidos a Moscou, isso explicaria as ordens repentinas de Zhukov. Se os soviéticos realmente soubessem que os aliados ocidentais planejavam um ataque, o elemento surpresa teria se perdido antes do início da ofensiva, diminuindo a possibilidade de sucesso da operação. Em 1946, tensões aconteciam nas áreas ocupadas pelos aliados e soviéticos na Europa. Eles foram vistos como estupim para um conflito mais amplo. Um desses impasses se deu entre Itália e Iugoslávia, pelas áreas da Veneza-Júlia, uma região do sudeste da Europa agora dividida entre Croácia, Eslovênia e Itália. Em 30 de agosto de 1946, ocorreram discussões informais entre os chefes de gabinete britânicos e americanos sobre como esse conflito poderia se desenvolver e a melhor estratégia para conduzir uma guerra europeia, mas um acordo foi alcançado entre os envolvidos. Antes de regressar ao cargo de primeiro-ministro, Churchill voltou a propor uma guerra nuclear preventiva contra a União Soviética ainda em 1951. Nessa época os soviéticos já possuíam a bomba atômica. Destaca o memorando do editor-chefe do jornal The New York Times, Július Adlerb, de 29 de abril de 1951, seis meses antes de o político britânico regressar à liderança do país. O então líder de oposição britânico se encontrou com Július em Quente, no Reino Unido. Churchill bebia champanhe de um copo de forma e tamanho incomuns, pelo menos duas vezes maior que os outros, conversando com o editor-chefe, antes de expressar lamentação por uma política anglo-americana fraca, em vez de agressiva, contra a União Soviética. Um pouco abruptamente, ele me perguntou sobre nosso estoque de bombas atômicas e nossa estimativa sobre estoque russo, escreveu Adlerb, respondendo que não fazia parte do governo, e como tal não tinha conhecimento sobre esse magnífico segredo. Em seguida, Churchill afirmou que tentaria obter um acordo com o governo britânico, caso se tornasse primeiro-ministro, com o objetivo de impor certas condições aos soviéticos, em forma de ultimato. Diante de sua recusa, o Kremlin seria informado de que a menos que reconsiderem, lançaríamos bombas atômicas em uma das 20 ou 30 cidades. Ao mesmo tempo, devemos advertir de que é imperativo que a população civil de todas as cidades escolhidas seja evacuada imediatamente. O bombardeio continuaria até que o pânico inevitável, não só entre o povo russo, mas também no Kremlin, levasse Moscou a ceder ao ultimato. A sombra do plano de Churchill foi presente ao longo do século XX. Se gostou de nosso conteúdo e deseja contribuir com o crescimento do canal, você pode fazer uma doação clicando no botão Valeu, que tem formato de coração e fica abaixo do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Muito obrigada por ter assistido.